MÚSICA 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 Se vai bota, quando chega sua folia, toma o machão Eu vou fazê'n você a flutter em f機 tape Fica com a perna wanda gasta o seu lado da volta Eu vou fazê'n você a flutter em futebol Fica com a perna wanda gasta o seu lado da volta Eu vou fazê'n você a flutter em futebol Fica com a perna wanda gasta o seu lado da volta Eu vou fazer você, tudo a ver com pipoca Fica na perna, quando a garça chora da roca